Quero aprender como fazer esses lindos looks femininos e masculinos com vários itens grátis aqui no Roblox Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te mostrando passo a passo Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra Brigadeiro de Olhos Fechados Será que você vai conseguir? E pra você que tá aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo O primeiro jogo, gente, se chama Singapur Wonderland Beta Eu recomendo que você crie um servidor privado dentro desse jogo que é grátis, tá bom? E eu já vou explicar o porquê Bom, primeiramente, pessoal, eu já fiz o Garden, tá? No último vídeo, assistam lá que eu mostro como eu pego o item daqui E agora a gente vai pro Finder Isley, que é o segundo item Então cada portal vai ter um item grátis Dentro desse portal, ele lembra muito aquele jogo onde a gente pega o cabelo grátis, né? Do Squad Twice lá E basicamente é o mesmo esquema, pessoal Você vai ter esse negocinho ali, olha, que vai ficar apitando ali em cima Um negócio vermelho, aí eu mudei até a configuração pra ficar alto O som, tá? Pra eu conseguir escutar melhor E é bem simples, pessoal Você só precisa ficar aí andando pelo mapa Até você encontrar o item, tá vendo? Que tá apitando E ele vai apitando cada vez mais forte E ali eu já tava chegando perto E é só você chegar perto do item que você já coleta ele É bem fácil, né? O próximo jogo, gente, chama Nerf Island Ele é bem fácil pra conseguir Você consegue dois itens aqui O primeiro item você só precisa, na verdade, tá vindo aqui nessa direção Onde tem esse laguinho E ali você vai ter que chegar perto desse óculos E coletar ele com a letra E E vai aparecer o bandejo que você já conseguiu o primeiro item Pra tá conseguindo o segundo item, pessoal Você vai voltar aqui lá na área que a gente nasceu Pegar essa nerfzinha aqui E você vai subir nesse barco até o topinho ali Onde você conseguir subir O objetivo é você ficar atirando nesses alvos Até você conseguir o número de mil pontos, tá? São mil tickets Cada alvo vai dar em torno de um até seis pontos Depende de quão longe ele tá Onde você acertou no alvo, tá bom? Então você só vai ficar aqui Tentando acertar os alvos durante um tempinho Eu demorei acho que uns cinco, seis minutinhos Obviamente que eu acelerei o vídeo Senão vai demorar muito pra vocês E a gente não precisa ficar aqui É bem simples, pessoal Eu recomendo que você fique focando nesse ali da frente Que ele é bem pertinho Tem uns que ficam lá atrás Que eles são meio difíceis de conseguir acertar Enquanto eu tô atirando aí, pessoal Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixe seu like Se tem um rumo aos cinquenta mil inscritos Belezinha? E, pessoal, eu tô quase agora chegando aqui aos mil Tá vendo? Já vou chegar E assim que você bater os mil elite tickets Você ainda não consegue o item grátis Porque você vai precisar ir voltar lá no início do jogo E aqui, pessoal, você vai clicar nesse óculos, tá? Ele vai te dar, tipo, nessa arinha aqui E você vai escolher esse primeiro aqui que é o chapéu Porque o óculos a gente já conseguiu Os outros itens, infelizmente, a gente não consegue tá pegando Só consegue tá pegando esses dois E aí você pode dar o xizinho Espera um pouquinho que já vai aparecer o bandage Ok? E você já conseguiu os dois itens grátis O próximo jogo chama McLaren McLaren, na verdade, é F1 Que é da Fórmula 1 E nesse jogo tá meio escuro, tá, pessoal? Eu não esperei carregar, mas tudo bem Você vai precisar vir aqui nessa parte, tá vendo? Onde tem esses capacetes Não sei se você enxergar muito bem E aqui, pessoal, você consegue esses quatro capacetes grátis Você só precisa vir aqui pertinho deles E clicar com o botãozinho de E, tá vendo? Você clica Dá o okzinho E você já ganha um bandage Aqui você vai fazer a mesma coisa Clica e você já ganha um bandage Você já ganhou os quatro Eu sei que parece que só tem dois Mas são quatro, pessoal O próximo jogo é o Roblox Innovation Awards Dentro desse jogo você consegue tá ganhando até cinco itens grátis Antes tinha seis, mas infelizmente não dá Só de você entrar no jogo você já ganha o primeiro bandage de item grátis, ok? Aqui eu vou pular essa introduzinha que não precisa E agora, pessoal, você precisa pra pegar o segundo item grátis Subir nesse negocinho ali que tá com o logo do Roblox gigantesco E já vai aparecer pra você meio que tirar uma foto, entre aspas E você já ganha o bandage, tá? Caso você não ganha o bandage, gente, quer dizer, o item, né? Você pode tá saindo e entrando de novo no jogo que ele já volta com o bandage, ok? E é bem simples, é só fazer isso aí que se não funcionar, né? Direto no meu caso funcionou, você pode tá entrando e saindo do jogo, ok? Fica parecendo esses negócios, mas é só você pular em Next Pra tá conseguindo o próximo, terceiro item Você precisa coletar algumas peças que vão tá espalhadas pelo mapa A primeira delas é essa dali ali em cima E pra você tá pegando, você precisa subir esse parkour Que é uma escada invisível, é, gente? Exatamente isso, uma escada invisível Ela é meio chatinha porque por ela ser invisível Ela demora um pouquinho pra ficar carregando Mas você consegue até aqui rapidinho, olha Já peguei aqui a primeira peça São quatro peças ao total A segunda peça, pessoal, vai tá ali em cima desse negócio aqui Olha, desse triângulo gigantesco É só você subir ali que você já consegue tá pegando a segunda peça Tá vendo? Olha, ela fica aqui atrás da montanhinha E é só você coletar Terceira parte, pessoal, eu tive que acelerar Porque ela fica lá do outro lado do mapa Se você quiser já vir aqui pegar Ela fica atrás desses cubos, olha ela ali E é só você vir coletar a terceira parte A gente vai tá indo agora para a quarta parte A quarta parte, pessoal, fica ali perto daquela região Onde a gente subiu ali do triângulo E aí você vai passar o triângulo E vai vir aqui pra essa área Aqui, pessoal, você vai subir nesses cubinhos aqui E vai tentar chegar ali na onde tá a peça Eu não sou muito boa no parkour Como vocês já sabem Então, obviamente, que foi um pouco difícil pra mim Mas se até eu conseguir, você também consegue E aí é só você coletar ali A sua última peça E já vai aparecer o bandage pra vocês O último item, pessoal, ele é meio chatinho de você estar conseguindo Porque você tem que passar por um parkour gigantesco Desses negócios aí Que eles são invisíveis Então demora um tempinho, tá, pessoal? Mas assim que você chegar aqui em cima Quando você completar É só você chegar perto do item Que você já coleta ele E eu vou ser sincera Que esse foi o item mais bonitinho de todos pra mim E pronto A gente já conseguiu pegar os cinco itens grátis Dentro desse jogo Então bora lá conferir todos os itens que a gente conseguiu Primeiramente tem esse chapéuzinho aqui de golden Todos de golden que eu mostrei Foi do último jogo que a gente tá jogando Tem essa coroa que foi a última que eu peguei Que eu gostei mais Tem esses chifrinhos também que ficaram bem legais Esse chapéuzinho também Todo nessa cor golden Ficou muito bonitinho, pessoal Tem também ainda nesse jogo do golden Essa blusinha aqui Que ela é um pouco mais masculina Mas que ela é muito bonita também Os próximos itens, gente São os capacetes Os quatro capacetes lá Do jogo da Fórmula 1, tá bom? Temos esses quatro capacetes Por isso que ela é tipo mais pra um azulzinho e roxo E a outra que é pra um amarelo e verde E eu gostei bastante Também fica bem legal E o último item que foi do primeiro jogo Que a gente jogou Que é esse item de costas bem diferente, né? Eu gostei também E esses foram os dois looks que eu consegui criar 100% grátis, pessoal Femininos e masculinos E aí, o que vocês acharam, pessoal? Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho